A polícia militar recuperou parte de uma carga de cigarros roubada. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo que transportava a carga alvo de assalto na MG111 que liga Reduto a Manhumirim, também na região de Manhuaçu. A vítima, um homem de 30 anos, disse aos militares que dirigia sentido Carangola e Tombos. Durante o trajeto, um carro de passeio de cor branca o ultrapassou e, em seguida, o passageiro do veículo apontou uma arma de fogo, sinalizando que a vítima entrasse em uma estrada de terra. Ao parar no local indicado pelos assaltantes, utilizando bonés e máscaras, eles transferiram os cigarros para o carro. A carga está avaliada em cerca de R$ 90 mil. O carro usado no assalto, segundo a polícia, era clonado e estava escondido no córrego Parada Independência, em Manhumirim. Ações são realizadas para identificar e prender os criminosos.